Fala galera do canal, WWE em geral aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar do show da WWE Nesse caso é o show do SmackDown O primeiro SmackDown após o Elimination Chamber Então sem mais delongas, deixem seu like, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito E vamos nessa! Bom, o show dessa semana foi aberto com o comissário do SmackDown E ex-campeão de dupla, Shane McMahon O Shane McMahon foi lá pra falar sobre o show daquele SmackDown A respeito do que poderia acontecer ali Que tivemos lá no show do Raw algumas chegadas de nomes da NXT Então iríamos ver se no show do SmackDown teria essa continuação E enfim, só que logo ele já foi interrompido rapidamente ali Pelo próprio The Miz, o parceiro dele, The Miz vai lá, aparece E começa a falar, olha, desculpa Shane, a gente se interrompeu Eu não queria estar fazendo isso Mas a verdade é que eu não estou conseguindo dormir já faz duas noites Eu fico pensando em tudo o que aconteceu E eu simplesmente fico mal Eu acabei vacilando Eu fiz a gente perder o título de duplas E ele foi disse, olha Depois de tudo lá que a gente passou Aquela história que eu te contei De meu pai ficar orgulhoso De ver você lutando lá no evento da Arábia Saudita Se tornando o melhor do mundo E pedindo pra eu fazer uma dupla com você E você deixando a gente fazer uma dupla A gente ganhando o título E você trazendo meu pai no show Meu pai pela primeira vez me disse que me amava Tudo isso graças a você Só que no domingo eu te deixei na mão Então A gente precisa fazer algo a respeito Você é um Macman Eu tenho certeza que Embora a gente não tenha mais direito de revanche Não exista mais Você poderia Dar uma nova chance pra nós Olha o que o público está pedindo E aí Antes que o Shane respondesse Eles já foram interrompidos ali Pelos campeões das duplas O Jimmy e o Jey Uso Mandando eles parar Opa 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 E foram lá e falaram Quer dizer então que A melhor dupla do mundo Que é uma chance Que é um novo confronto Com o Jimmy e o Jey aqui Olha vamos fazer o seguinte A gente até Dá uma chance pra você Shane Mas se você lutar sem o Demise Arrumar outro parceiro Se for com o Demise A gente não vai dar chance pra vocês Porque O Demise não merece O Demise é um perdedor Você sabe disso Shane Você tem que trocar ele Você viu que o Demise é um loser É um fracassado E aí então O Shane Ah quer saber Vocês parem de falar mal Do meu parceiro Ele não é nenhum perdedor E vamos ter sim esse combate E vai ser na Cidade Natal Lá do Demise Que eu não sei se qual que é Mas no local do Fastlane Então agendou esse combate Lá Do dele e do Miss Contra o Jimmy e o Jey Pro Fastlane Nesse ano Que vai ser então Vai ocorrer Na Cidade Natal do Demise Bom Eu acho que A história se encaminha Pra realmente termos aí Demise e Shane Entrando em rivalidade em breve Eu até achei que esse combate De Jimmy e Jey Contra Shane e Miss Poderia até acontecer No Fastlane Só que eu acho que Ainda teria Shane e Miss Como campeões Eu acho que eles Eu imaginei que eles perderam No Fastlane E a partir do Fastlane Começariam a brigar Mas não Eles perderam antes Só que a briga Deve realmente começar Depois do Fastlane Ou até mesmo No próprio dia do Fastlane Após eles serem derrotados Que eu acho que eles Vão ser derrotados Não acredito que eles Vão recuperar esse título Acho que a história Realmente é pra eles Terem um combate Na WrestleMania E a Filt deverá pegar Embalo a partir de lá Por alguma razão Que eu não sei qual A gente sabe Que eles vão brigar Sabe É algo que É inevitável Vai acontecer Só que a gente não sabe Por que E quem que vai começar Com isso Se vai ser o Miss Que vai querer fazer isso Ou se vai ser o Shane Que tornaria Hill Ficaria bravo com o Miss Algo assim Eu não faço ideia Mas eu acho que eles vão brigar É certo disso Mas Agora Se eles vão brigar É De uma maneira Onde O Miss vai ser o Vilão O Shane vai ser o vilão Será que o Miss Não tá inventando essas histórias Tá manipulando o Shane Ou o Shane Simplesmente se canse Do Miss Eu sinceramente Tô curioso pra ver isso Porque Realmente São coisas ainda Que não foram acertadas Digamos assim Né E aí Nesse SmackDown Nós tiramos lá então A entrada do Aleister Black Né O Aleister Black Já tinha aparecido no Raw Fez o debut dele No main roster No Raw Iria aparecer também Ali no SmackDown Pra ter um combate Contra Andrade Andrade Sem almas Engraçado que no Raw A gente teve revival Contra Tommaso Ciampa Ou Ciampa Eu gosto de falar Ciampa Tá Tudo bem se quiser falar Ciampa Mas eu gosto de falar Ciampa Ciampa é mais legal Ciampa 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 Tá O Tommaso Ciampa E o Johnny Gargano Lutando com o Revival Que foi um dos melhores combates De duplas lá na época do NXT E o Aleister Black Lutando agora com o Andrade No SmackDown Que também foi um dos melhores combates Da história do NXT Eu coloquei ali Ele como o melhor combate Da história do NXT Que a gente teve em janeiro Do ano passado É... Não sei se já foi ultrapassado Por algum outro combate Que a gente teve ano passado Que tiveram vários É... Aliás Perdão Eu confundi O... O combate Eu achei melhor Foi Andrade Contra Johnny Gargano Mas o do Andrade Contra o Aleister Black Também foi muito bom Foi... Acho que em abril Do ano passado Onde o... O Aleister Black Tirou o título Do Andrade E aí olha que legal Ele já tinha vencido o Andrade No primeiro takeover dele Na NXT E aí ele... Isso foi em 2017 Em 2018 Ganhou o seu primeiro título Na NXT Ganhando do Andrade E agora o Nomei Roster Também ali Fazendo seu primeiro combate No SmackDown Ganhando do Andrade Ou seja Três anos seguidos Já que o Andrade Vem sendo freguês Ferrenho Do Aleister Black Mesmo estando ali Há mais tempo Foi um combate Rápido Mas deu pra ver um pouco Do que o Aleister Black Sabe fazer mais um pouco É um grande superstar É o que eu falei Eu tenho medo Eu tenho medo Do que podem fazer Com ele ali Nesse main roster Não porque eu desconfie Do talento dele Da capacidade dele Não porque Eu esteja torcendo Pra isso Não É só um medo Dentre esses que subiram Aí no main roster O principal medo Que eu tenho É nele É estragarem o booking dele É colocar ele Pra fazer coisas Que não combina Então Vamos ver Vamos ver aí Mas pelo menos Já duas vitórias Já em dois dias Agora basta saber também Onde que ele vai ficar fixo Se vai ser no SmackDown Ou no Raw Daqui a alguns tempos Eu não sei O SmackDown É a brand que mais precisa De novos superstars Então Enfim E aí nós tivemos lá Depois Tendo uma entrevista No backstage O Tommaso Ciampa Junto com o Johnny Gargano E os dois ali Estavam falando a respeito Do combate que eles tiveram No Raw Que eles impressionaram Que eles estão lá Pra isso mesmo Ali E aí então Aparece ali o Cesario Chamos Interrompendo eles ali E é até engraçado Na hora que isso aconteceu Porque a estatura ali Mudou completamente Você olhando pro Tomasso Pro Gargano Você até fala Nossa que caras fortinho Tal Bem definido Com o NXT Eu comentava muito disso Mas aí quando você vai olhar Pro Xemuz e pro Cesario Do lado deles É desproporcional Os dois são gigantes São gigantescos O próprio Cesario É enorme também ali E tem uma velocidade Sensacional Pelo tamanho que ele tem E aí eles começaram A debochalhar Lá os carinhas do NXT Quer saber? Vaza daqui Ninguém sabe quem são vocês Sumam Vocês não prestam Aí então os dois Nós estamos aqui Pra pegar e conquistar Tudo que é nosso E aí eles Ah tá Começaram a dar risada A cara deles O Johnny Guilherme Tinha falado algo lá Sobre eles Acabarem com a barra Fazendo uma analogia Ali com O The Bar A barra E aí então Começaram a dar risada Ali dos dois Mas enfim Isso ia render um combate Ali De duplas na sequência Entre essas duas tags E seria interessante de ver Porque é tags Que estão chegando Da NXT Então provavelmente Não perderiam Só que também Tags ali Ex-campeões Tags fortes pra caramba Que é do Cesario E do Xemus E Bom E aí então Rolou o combate O Tomasso e o Gargano Já demonstraram um pouco Do que eles sabem Fazer de melhor Que é ter resistência Quem acompanhou um pouco Pelo menos dos takeovers Sabe como é isso Principalmente pelo lado Do Tomasso É impressionante Como esses caras Sobrevivem É muito sobrevivente É muito resistente Sempre dá um jeito Ali de sair vitorioso De sobreviver De escapar de um golpe Escapar de um finisher De dar kick out Alguma forma ali Sempre consegue achar Uma maneira De escapar E Nesse combate Deu problema um pouco disso Ele sofrendo lá Apanhando Dando a vida No final O Cesario ali Vacilou Acabou levando um olé Ali De tags Entre o Johnny Gargano E o Tomasso O Tomasso foi Fez um roll up Ali No Cesaro E aí Conseguiu vencer Conseguiu derrotar Ali o The Bar E saíram vitoriosos Derrotando uma grande dupla Ali Já derrotaram o Revival Campeões das duplas No Raw E agora derrotando Ali o The Bar Também do SmackDown Ótimo 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 Ponto Eles pelo jeito Vão vir como dupla Isso eu Não acho ruim Mas É pouco Para o que eles Podem fazer Eu torço Para que eles No começo Até fiquem como dupla Talvez por falta de espaço Talvez porque se eles forem Individualmente hoje Não vai ter coisa Para eles fazer Porque Outros nomes Poderiam ofuscar Então eles ficam como dupla Por um período ali E se destacam Só que Com o tempo Eles teriam que Depois Ir em carreira solo Meu medo É sei lá É A galera lá Dos criativos Do Men Rostro Olhar e falar Ah quer saber Esses caras aí Tem 1 em 80 Aqui para ser lutador Dos grandes Tem que ter 1 em 86 Esses caras aqui não servem Fica nas duplas mesmo Ou vai para a divisão Cruz V Eu não gostaria disso Eu acho que seria Um desperdício ali É São caras assim Que não só Pelo talento em ringue Mas pelo Questão de personagens As construções Das invalidades ali Ah Mano Sensacional Esses dois caras Não dá para você Deixar eles só Nas duplas Então beleza Inicialmente Fica nas duplas aí Ganha um título Faz umas histórias De combates legais Aí depois de destacar Um pouco mais Aí carreira solo Só que aí Já vão ter que montar Outra história De briga entre os dois Para eles ter que Se separar como dupla E tal Não que eu ache ruim Isso Porque já foi bom No Next E pode ser bom No Men Roster Mas aí tipo É você atrasar Um pouco O desenvolvimento deles Mas Pode ser né É bom E aí então Na sequência Nós devemos ter a presença Da campeã feminina Do SmackDown Asuka Então a Asuka Foi lá A campeã feminina Depois de um tempão Ausente E a repórter Tinha lá Perguntando para ela Sobre a questão Da Becky Lynch Da Charlotte Ela estava lá Em validade Ela falou que agora Ela está em busca De um novo desafio E a repórter até perguntou Se todo mundo Ficar falando de Honda Charlotte Becky não incomoda ela Para ela ficar Meio esquecida Ela falou que não Que ela não se importa Ela venceu A Becky A Charlotte No Chelsea Ela fez a Becky Da T-Pout Então Ela não está ligando Muito para isso O que ela quer saber É quem está pronta Para a Asuka De certa forma De fato Ela fica meio que estacionada Só que não ela Apenas Todo mundo Para falar a verdade Todo mundo O Seth Rollins Fica esquecido O Brock Lesnar Fica esquecido A divisão de duplas Fica esquecida Tudo que acontece Acaba sendo esquecido Quando no mesmo show Acontece algo relacionado A Becky Honda Ou Charlotte O pessoal comenta Sobre elas E não tanto Sobre O que As demais Coisas fazem Não que o pessoal Não se importe Não que o pessoal Não ligue Mas a discussão Acaba ficando mais Em torno disso Sabe Tipo Guerra de torcida Guerra de fãs Fãs da Charlotte Brigando com fãs de Beck E hater de Beck E mistura com fãs de Honda E hater de Honda E com rumor E com notícia E tal E tal E tal E tal Até porque também A storyline que por enquanto Está sendo mais Trabalhada também Está tendo mais segmentos E combates E interferências E pancadaria Coisa que as outras Rivalidades ainda não começaram A fazer Com tanta frequência Deverão começar de fato Mais lá Depois do Fastlane E aí então Aparece Mandy E aí então Vem Mandy Rose Da risada Da Aska Falar Coitada Ela está esquecida Mas é que Talvez você Precise Conhecer Alguém aqui Que está pronta Para você Alguém que é Acho que é A perfeição A perfeição Do universo Algo assim Perfeição de Deus Eu não entendi Perfeição divina Acho que foi algo assim Falando dela própria E aí então Foi lá Tirou o casaco E foi para ter um combate Com a Aska Falei título Nem nada E na hora que ela entrou Todo mundo já começou A pensar nos rumores Recentes De ela ser a rival Da Aska Pelo título feminino Além de que Ela teve um grande destaque Na Eliminating Anti-Ambra Então isso já começa A dar a entender Que pode ser isso Embora essa semana Tenha surgido um rumor De push Para a Lacey Evans E Lacey Evans Talvez seria desafiante Da Aska Para a Barstomane E aí Outra coisa Que pode fortalecer Esse rumor É o fato de que No meio do combate A própria Lacey Evans Apareceu ali Interrompendo elas Dando uma olhadinha E voltando Aí Se fosse a única vez Que a Lacey Evans Tivesse feito isso Ok Só que a Lacey Evans Está fazendo isso Em vários segmentos Então não dá para dizer Que vai ser por causa disso Não Mas pode acontecer Lacey Evans É extremamente talentosa Só que Chegou agora Não sei se a WWE Daria um push Desse para ela Para a Wrestlemania Por cima A não ser que realmente Quiser algo de imediato Tiver realmente gostado Muito É que realmente Lacey Evans Se você não gostar Por um motivo Tem diversos outros É aquele tipo De super estrela Que dificilmente Alguém ali Vai bater o olho E não vai admirar Em alguma coisa O ponto É que o combate Seguiu Mandy Rose Segue lutando Com a Asuka E aí Não precisou Serenade Deveu interferir Nem nada A Mandy Rose Deu conta Sozinha Ela roubou Roubou Colocou ali A É meio que Quer dizer Não roubou Ela Foi Cheater Ela fingiu Que estava machucada Atacou a Asuka De surpresa Ali na corda E fez um roll up Tipo É Ela fingiu Ela mentiu Mas isso Dentro das regras Do combate Não é ilegal Se ela colocasse Dedo no olho Se ela colocasse Golpe É apesar que Golpe baixo Na divisão feminina Não existe É tudo bem Vocês entenderam Agora no caso Ela Apenas Fez ali O que poderia fazer Para enganar a Asuka E vencer o combate Então Ela tem uma chance Pelo título Isso é fato Ela tem agora Essa Cláusula Esse argumento Venci a Asuka Então a Asuka Tem que dar uma chance Essa chance Deverá acontecer No Fastlane Não deverá acontecer Na Marseomania Como era de se esperar Isso significa Que já era A mente campeã Eu acho que Até na Marseomania Já era difícil Eu acho que Poderia ser uma desafiante Para a Asuka No sentido de que Sei lá Ia ser para a Asuka Reter Para ter uma defesa Dificilmente Eu torceria muito Mas dificilmente Acontece Seria muito zebra Muito zebra No Fastlane As chances diminuem Porque assim Talvez Num palco igual Da WrestleMania Eles queiram fazer Uma surpresa Além de que O público Da WrestleMania É enorme Então vai ter Alguns casos Que são fãs Da Mandy Sim Independente dos motivos Vai ter No Fastlane Já nem tanto Tem essa chance E eventos Assim perto da WrestleMania Geralmente só muda De campeão Além dos mid cards Raramente mudam Os campeões principais Agora Pode ser Que ela vença E vá para a WrestleMania Como campeã Pode rolar Talvez Não sei Uma surpresa De Fastlane Uma troca de campeão No Fastlane Eu acho difícil Eu acho difícil Mas Enfim Vai ter uma Tower Shot A Mandy Rose A Mandy Rose Que vem evoluindo Um pouco O personagem Nesses últimos meses Vem deixando de ser Uma Yves Marie Da vida apenas De beleza E vem Tentando melhorar Esse personagem Rio Provocando Fazendo essas promos Aquela história Caneoma Em ringue Ela não é De fato Nenhuma Asca da vida Não é A própria parceira É melhor Só que tipo assim A Beck Já está ocupada A Honda Já está ocupada A Char já está ocupada A Asca já é campeã A Amber Moon Está lesionada Quem que sobra? Sobra ali No SmackDown Por exemplo Que seriam as opções Que a gente poderia Comparar no SmackDown A Carmela Que já lutou com a Asca Várias vezes antes Então seria repetido Nem o Homem também Que já teve Já as oportunidades dela É E aí Você tem a Leice Mas quem que não sabe De que lado está Se está no SmackDown No Raw Mas também está Recentemente aí Chegou Serendê viu que É melhor que a Mandy Mas também Não é um nome Que empolga Vamos ser sinceros Então É tudo nome Ao mesmo nível Ou um pouquinho Melhor só Que se for melhor Também não empolga Tanto Então Das opções A Mandy também não é Assim Nossa que horror Meu Deus Que porcaria Nossa Que Marie Sabe não A Mandy Rose Tem suas qualidades ali De no mínimo Criar uma Feude Ali Também não é Um absurdo Inclusive Quero até ver Se acontecer Por exemplo De a WWE De fato Fazer o evento Principal feminino Na Wrestlemania Lá o combate triplo Da Becky Da Charlotte Da Honda E ao mesmo tempo A Mandy Conseguir ser campeã Contra a Asuka Eu quero só ver Porque você pode ter certeza Que vai ter gente Procurando defeito ainda De tipo Ai não Mas como assim Mandy Rose Campeã Meu Deus Isso é um absurdo A WWE nunca evolui Tipo Na mesma noite Fazendo combate triplo Feminino Tudo que o público Queria Mas não pode dar um título Pra Mandy Rose Porque a Mandy Rose É bonita Simples assim Igual Não fazem muito disso Com a Alexa Bliss Ignoram totalmente As promos Que a Alexa Bliss faz A qualidade das promos dela E aí Simplesmente avaliam A Alexa Bliss assim Ah É bonita Então Você tá recebendo push É só por causa disso Tipo Você tem Sasha Banks Que recebeu push Num período Você tem a Bailey Que recebeu push Num período Nem homem Recebeu push Num período É Vamos ver mais A Asuka Recebeu push E tipo Nenhuma dessas Tem estereótipo De beleza Tipo São bonitinhas Uma ou outra Mas vai muito do gosto Sabe Não é um estereótipo Assim Mas aí se a Alexa Fizer isso Pronto Não É porque é bonita Não dá Hoje em dia É assim Se for bonita Tem que se provar Duas vezes mais Eu tenho até dó Da Charlotte Que a Charlotte É loirona Encorpada E filha do Rico Então tipo Ela tem que fazer Tudo que ela faz Se ela não fizer Vão achar que é só Por causa disso Que ela tá lá É difícil Eu sinceramente Acho difícil Tanto que A própria Mandy Rose Postou no Twitter Depois disso Agora fala Que eu sou só um rossinho bonito Vai e fala Seus haters Ela deve ter muito Hater disso Sabe Só tá aí Porque é bonito A pessoa que Nem deve incomodar A pessoa chegou aí E fala Você só tem o que tem Que você é bonito Tipo Eu vou entender Eu vou entender Como elogio Tá ligado Eu vou entender Como crítico Então eu acho Que elas devem pensar É uma coisa Tipo Ah caguei Se for por isso Também Mas eu sou bonita O próprio Hater tá Dividindo isso Ai meu Deus É um choreiro Mas vamos ver Eu acho que Asuka Vence Bom E aí então Nós temos lá A entrada do Ricochet Que o Ricochet Então teria ali Um combate Contra O Eric Young Do Senate Então Foi lá então O Ricochet Enfrentar o Eric Young É O Ricochet Venceu Não Foi Um combate Muito longo Ele até Conseguiu ali Dar uma surra Do lado de fora Lá nos membros Do Senate Que tentar interferir E venceu E Olha Por um lado Beleza O Ricochet Eu já falei Disso sobre ontem Vamos ver Como que ele vai se sair No main roster Eu achei até que Rápida a chegada De ele no main roster É um nome que É extremamente talentoso E popular também Entre os fãs da WWE Os mais hardcore Não vamos dizer Que nessa crowd Seja assim também Só que assim O Senate O que aconteceu Com o Senate Eu não estou conseguindo Entender O que aconteceu Com esses caras Por que que Trataram eles desse jeito Caramba Será que ninguém Viu o Kylian Dane lutando Olha o tamanho Desse gordo Olha a barba dele Os pelos dele Olha o que ele consegue Fazer no ring Será que esse cara Não consegue ser útil Aqui pra alguma coisa O Eric Yang E o Alexander Ofe Até dá E tudo bem Ali Tem caras que podem ser Igualzinho eles também Hoje em dia Mas O Kylian Dane Sabe Uma stable Será que Encaixa uma stable Hoje em dia Eu não sei Cara O que fizeram com o Senate Não sei se os caras Brigaram Nas primeiras semanas Estão sendo aí Punidos Olha Eu sinceramente Não entendi O que fizeram com o Senate E eles que chegaram No main roster Sério Mas Enfim E aí então O evento principal O combate Três contra três Dos caras que Estavam no Elimination Chamber O Trio Babyface E o Trio Hill No caso ali O Kofi O AJ E o Jeff Hardy Contra Samoa Joe Range Orton E Daniel Bryan No final O Kofi Foi o da vez O Kofi Foi lá e conseguiu Fazer o seu finalizador Daniel Bryan E sair vitorioso Ali E foi embora E aí vem o Shane No final do show Vai e diz Que o desafiante Do Daniel Bryan No Fastlane Vai ser E aí Fica entre Jeff Hardy AJ e Kofi E o público Pedindo Kofi Ele vai dizer Então vai ser o Kofi E o Kofi Então aí Se tornou o desafiante Do Daniel Bryan Pro Fastlane Como já era Se esperar Acredito eu Que seria o Kofi Pelo momento dele O público pedindo Por ele Então a WWE Vai meio que Aproveitar disso Pra Meio que Moer Moer Todo esse tipo De reação Esse tipo De esperança No Kofi Ela quer Tirar sangue De todo mundo Sabe Ela quer pegar Assim Toda a esperança Toda a torcida Toda a emoção Em torno do Kofi Ganhar o título mundial Levar pro Fastlane E aí Moer 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 E quando acabar A última gota De sangue De tudo isso Aí ela vai E faz ele perder E aí pronto Aí Bom Já extraímos O que a gente Queria aqui Dos fãs Então é isso aí Daniel Bryan Campeão mundial Roma WrestleMania Kofi Obrigado por tudo Contra o Dino E aí Aplaudindo ele Tipo Mais ou menos Logo assim Não acredito Em Kofi Olha Acho que Não tem como Se iludir Depois do que Aconteceu Você não ganhou Toda aquelas formas Como é que a gente Vai acreditar Que ele vai ganhar Agora Tipo É sério Não dá Não dá pra acreditar No Kofi Agora Eu não tô falando Nem isso No sentido De tipo Ah Vou falar Que eu não acredito Só pra não Zicar Não Eu realmente Não acredito Sabe É o tipo De combate Que eu vou assistir Comendo pipoca Bebendo Chá Tipo Tranquilaço Ali Sem Nem me empolgar Porque eu já sei O que vai acontecer Se o Kofi Fizer o quinto Finisher Dendo o Daniel Bryan Durante a luta Eu não vou me empolgar Porque eu não vou acreditar Que ele vai ganhar Vai acontecer alguma coisa Ali E salvar o Daniel Bryan É Então Eu posso ter queimar Minha língua Tomara que eu queime Minha língua Mas não vai ganhar Nem Nem cria esperança Já tô até falando De quem vai ser O adversário do Daniel Bryan Pra WrestleMania Então É tipo Um adversário de transição Eu diria que é tipo Uma Hub Riot Contra a Honda Sabe Tipo A gente já sabe Que o Bryan Vai pro WrestleMania Como campeão Então É um adversário Que vai ser só pra Fazer uma festa Ali Antes Ali Se credibilizar Fazer um Grande luta Mas não vai vencer Não tem como Pode torcer Pode rezar Tomara Que vence Mas não vai Não vai É Já tô pensando Até arrumar o WrestleMania Quem vai ser o adversário Do Daniel Bryan Porque surgiram rumores De ser alguém Que tá inativo Você tem John Cena Você tem Undertaker Você tem Samusen Você tem Kevin Você tem Brough White Dos que tão bom É Kevin Hoy Que deve voltar Em algumas semanas E o Brough White John Cena A gente não sabe Se já se recuperou Daquela lesão dele Acho que já O Undertaker A gente não sabe Como tá o contrato Dele com a WWE E o Samusen Eu acho que ainda Tá lesionado mesmo Então Acho que nenhum desses nomes É tão empolgante Tirando talvez O John Cena E o Undertaker Pra enfrentar o Bryan O que é mesmo Pra enfrentar o Lashley Pelo título continental Algo assim Ou ganhar título americano Eu acho que seria bacana Agora Ele com o Bryan Não tem química Pelo menos atualmente O John Cena Poderia ser um nome interessante Contra o Daniel Bryan Até por tudo Essa história De se ele ganhar Mais um Bate o record E tal E o Undertaker Talvez por ser o Undertaker Apenas isso Mas é isso aí Comenta o que vocês acham Deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL